O que as histórias de Jesus, Buda, Prometeu, Frodo e Neil têm em comum? Todas seguem a mesma estrutura de acontecimentos, geram uma grande empatia e marcam a vida de muitas pessoas. A estrutura por trás dessas histórias é a jornada do herói. Quer saber mais sobre como construir uma história marcante como essas que eu citei? Fica aqui no vídeo e vamos conhecer ela por completo. Vamos lá! E imagina ter uma base de leitores fiéis e ter suas histórias lidas por muitos e ser reconhecido como escritora? Legal isso, né? E se eu te disser que posso te ajudar nessa jornada? Aqui no YouTube, eu te passo dicas e te trago informações para você melhorar. Mas na Escola Tellers, consigo te ajudar ainda mais para que você publique suas histórias e encontre os leitores ideais para elas. Vamos realizar esse sonho juntos? Acesse o link da Tellers na descrição do vídeo e conheça o curso de escrita literária, que pode te ajudar a realizar o seu sonho de ser escritor. Me deixa te ajudar nessa jornada e fazer parte de sua história. Te espero lá, hein? E aí, Teller? Mauro Plastino aqui, tudo bem? Você provavelmente já ouviu falar da jornada do herói. Se não ouviu, certamente já leu um livro, ouviu algum filme que usou essa estrutura na sua história. A jornada do herói começou antes dela ter esse nome. Tudo surgiu com o mitologista Joseph Campbell, que analisou diversos mitos de diferentes culturas e encontrou um padrão nas histórias que se repetiam. Esse padrão ele chamou de monomito e foi explicado em sua obra O Herói de Mil Faces. De acordo com ele, as histórias são compostas de um herói, que é a personagem-chave, que vem de um mundo simples e comum, se aventura em algo surreal ou sobrenatural, enfrenta diversas forças e consegue a sua vitória, após passar por diversas dificuldades. Tudo isso se trata de mitos. Por isso que falei sobre a história de Prometeu, Buda e Jesus. Diferentes histórias de diferentes culturas. Para chegarmos até a jornada como a conhecemos hoje, tudo foi graças ao roteirista de Hollywood, Christopher Vogler. Em uma época que a Disney estava passando por dificuldades, ele elaborou um guia com as ideias de Campbell na criação de histórias. Esse documento tinha o nome de O Guia Prático do Herói de Mil Faces. Esse guia acabou auxiliando a Disney na criação de suas histórias durante os anos 90. Mas antes mesmo do sucesso que a Disney teria, Vogler publicou seu estudo sobre Campbell em seu guia prático no livro A Jornada do Escritor – Estrutura Mítica para Escritores. Esse livro foi o marco da criação da jornada do herói como a conhecemos hoje. Inclusive, sugiro a leitura dele para todos os escritores. Eu tenho esse livro. O Monomito, de Campbell, define três estágios na história divididos em subpartes que completavam 19 divisões. Já Vogler resumiu o esquema e formou a Jornada do Herói, que se usa hoje dividido também em três partes, o famoso Três Atos, mas com apenas 12 etapas. Mas vamos a cada etapa para você entender o fluxo completo da Jornada do Herói. Iniciamos no primeiro ato, com o Mundo Comum. A história do herói começa em seu Mundo Comum, onde o protagonista é apresentado como uma pessoa normal em seu dia a dia, em que nada muito importante ou entusiasmante acontece. A segunda etapa é o chamado à aventura. O chamado à aventura mexe com o Mundo Comum do Herói. Esse chamado pode ser qualquer evento ou missão que tire o herói da sua zona de conforto. É comum que haja uma motivação para que o herói entre na aventura. Talvez algum desejo desconhecido. Talvez algo mais físico, como a proteção própria ou de amigos ou parentes. Uma tentativa de salvar algo ou alguém, talvez. Aí, vamos para a terceira etapa. O recuso do chamado. Dificilmente o herói aceita o chamado de primeira. A sua primeira reação sempre é a negação. E a vontade é se manter na zona de conforto no mundo comum. Talvez seja por medo, insegurança ou obrigações na vida cotidiana. O importante é que seja criado um conflito interno para a tomada de decisão da personagem. E essa indecisão não é só a momentânea. Ela oscila entre a vontade de ir e de ficar com diferentes pensamentos e desejos na cabeça do herói. E para resolver esse conflito, muitas vezes a história entra na quarta etapa. O encontro com o mentor. Enquanto o herói está indeciso sobre sua missão, entra a figura do mentor, que representa a autoridade e a moral na história e oferece apoio ao herói para enfrentar os desafios que virão ao entrar na aventura. Assim, é comum que o mentor o auxilie não só incentivando nesse passo de saída do mundo comum, como também dando algum suporte, alguma arma ou até mesmo treinamento para que ele siga adiante na jornada. O importante aqui é que o herói crie uma confiança em si mesmo para seguir a sua missão. Com isso, vamos para a quinta etapa, a travessia do primeiro limiar. Esse é o momento em que o herói sai do seu mundo comum e vai em busca da aventura. Apesar do nome, esse não precisa ser um momento com uma mudança de cenário mesmo. A travessia pode ser interna, como a descoberta de um segredo ou uma nova perspectiva sobre o mundo. A travessia do primeiro limiar é um ponto importante na jornada, pois aqui o herói assume seu papel e se desprende da sua antiga vida para encarar os desafios. A travessia marca também o fim do primeiro ato da história. Já no segundo, temos a sexta etapa da jornada. Provas, aliados e inimigos. Durante uma jornada, diferentes personagens ajudam o herói e outros atrapalham e tentam derrotá-lo. Aqui é onde surgem os obstáculos e contratempos. São pequenas provações que preparam o herói para desafios maiores e fazem ele descobrir quem são seus reais aliados, como pode usar suas habilidades e quem são seus inimigos. Com esses pequenos obstáculos superados, vamos para a sétima etapa, a aproximação da caverna secreta. Assim como a saída do mundo comum, a caverna secreta não é literal. Ela serve como metáfora para o momento de reclusão da personagem para voltar aos seus questionamentos iniciais. Essa tende a ser uma parte introspectiva da história, que cria uma tensão com o herói analisando seus próprios dilemas internos, enfrentando dúvidas e medos. Com as energias canalizadas após o momento de reclusão, vamos para a oitava etapa, a provação. Aqui ocorre o desafio mais difícil da jornada do herói. O protagonista passa por uma batalha física ou psicológica que o transforma e o leva ao limite. É comum enfrentar um inimigo muito poderoso ou passar por um conflito interior avassalador que abala profundamente seu estado físico e mental. Inclusive, internamente, esse momento corresponde à sua transformação absoluta no herói. Nos estudos de mitos, vemos a provação simbolizada como a morte e ressurreição do herói, com a transformação dele, chegou a hora da busca pela sua recompensa. Essa é a nona etapa da sua jornada. Esse prêmio pode ser um objeto, uma reconciliação, uma habilidade, um estado de espírito, qualquer prêmio que o herói desejar durante a sua trajetória. Mas calma que essa é apenas a nona etapa. Aqui finaliza o segundo ato da história apenas. Temos muito ainda para contar. Antes de irmos para o terceiro ato, aproveita e curte aqui o vídeo e se inscreve no canal. Assim podemos falar de escrita toda semana. Segundo ato finalizado, agora é o momento do herói voltar transformado para o mundo comum. Ele não é apenas alguém vivendo sua vida normal, ele está diferente. Para esse retorno, temos o décimo estágio da jornada, o caminho de volta. Voltar vitorioso para casa deve ser muito bom, né? Esse retorno normalmente acompanha reflexões sobre a experiência vivida e o herói é tomado por um sentimento de missão cumprida. Inclusive, é capaz que ele ainda tenha mais algumas tarefas, como escolher entre realizar objetivos pessoais ou coletivos antes de chegar ao seu novo lar como pessoa transformada. Mas, nas histórias, uma coisa é certa. Quando tudo parece em ordem, algo está para acontecer. É aí que chegamos na décima primeira etapa, a ressurreição. Esse estágio é o clímax da jornada do herói. Lembra daquele inimigo que foi vencido na provação? Então, na verdade, ele não estava morto. E o pior, ele voltou para uma última batalha épica. Essa etapa coloca uma gigante responsabilidade no herói, pois com todos pensando que a batalha terminou, perder essa última luta pode colocar todos em perigo. Então, acaba sendo a provação final para o seu renascimento, para a nova vida que ele terá como herói. Passando esse mau bocado, o inimigo foi derrotado, e chegamos à décima segunda e última etapa da jornada, o retorno com o Elixir. Agora sim, tudo está acabado, e o herói tem seu reconhecimento definitivo, e ele é uma nova pessoa transformada. O Elixir em questão, como muita coisa na jornada do herói, é uma metáfora que normalmente aparece como uma lição aprendida, ou até mesmo a salvação de um povo ou do seu próprio grupo. Às vezes, pode ser simbolizado também por algum objeto que o herói leva para casa no fim da aventura. Com as 12 etapas vistas, preciso dizer só mais uma coisa. A jornada do herói não é uma estrutura fixa que você deve seguir à risca para criar o seu livro. Apesar de poder ser usada sim como um guia para uma história bem estruturada, você não é obrigado a colocar as 12 etapas na sua história para ela ser considerada uma boa história. Essa é apenas um modelo de estrutura que pode ajudá-lo a desenvolver melhor a sua trama. O importante é que você conheça a jornada e saiba como utilizá-la para poder retirar o que de melhor ela tem para a sua narrativa. Eu gosto de dizer que estruturas existem para serem quebradas, mas só podemos quebrá-las assim que a conhecemos. Antes disso, apenas atiramos no escuro, com base numa suposta liberdade criativa. Lembre-se que muitos dos mitos que foram criados usando essa estrutura eram de culturas totalmente diferentes. Ou seja, essa história se aproxima de uma vertente de empatia com o nosso psicológico. Então, se quiser, aproveite na sua história. Mas caso não queira, simplesmente escreva. Você é o dono da sua história e pode fazer com ela o que quiser. O importante é nunca parar de escrever. E se quiser que eu te ajude nessa sua jornada de escrita, acesse a tellers.com.br e conheça o curso de escrita literária. Vamos construir juntos uma carreira mais sólida para a sua escrita. E se tiver qualquer dúvida sobre a jornada do herói, deixe um comentário aqui embaixo e já aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber dicas de escrita toda semana. Te vejo no próximo vídeo ou lá no curso de escrita literária. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho